Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você perdeu a nossa live ontem com os Boca Palmeiras, com a Fernanda do Triolvo Verde e o Paulo Marangoni do Verdão Info, nós recebemos diversas perguntas ali do meio pro final da live e até os questionamentos também. Pra mim, com certeza, esse trecho que eu vou mostrar agora pra vocês foi um dos principais questionamentos da live, se você não assistiu vai estar na descrição desse vídeo também e foi a respeito de Paulo Guerreiro e Gustavo Scarpa. Antes de eu falar a respeito disso, se liga aí o trechinho que eu separei pra vocês. É um seguidor, inclusive, que manda direto, cara, pergunta e ele mandou uma interessante. Ele não foi nem pergunta, foi uma afirmação, mas que a gente pode transformar até numa pergunta. A respeito do que a gente estava falando do Scarpa, da gente fazer uma campanha, uma tag, enfim, a gente vê a mídia fazendo, sabe por que isso daí? Quase que uma campanha pra ver jogar a Copa do Mundo, quer dizer, fez uma campanha, o Paolo Guerreiro. O cara que... Desculpa aí se alguém me criticar ou não, mas foda-se. O cara que cheira a cocaína foi liberado pra jogar a Copa do Mundo. O cara que não recebe salário e não pode jogar, fez. Você foi perfeito agora, velho. Você falou que acabou. Tem que falar nada, né? Na verdade, nem eu fui perfeito. Foi perfeito o seguidor que fez essa colocação. Perfeito. Como era o nome dele? Infelizmente eu perdi aqui pela quantidade de mensagens, mas eu acho que ele foi perfeito, cara. A questão curiosa fica o tratamento da imprensa com os dois casos. O Paolo Guerreiro, que teve problemas com doping, que teve problemas com drogas, teve lobby da imprensa brasileira pra jogar a Copa do Mundo pelo país que nem é o Brasil, e sim o Peru. É muito curioso isso. E por outro lado, o Gustavo Scarpa impossibilitado de trabalhar. Aí no futebol parece que funciona mais ou menos assim. O jogador que não recebe salário tá impossibilitado de trabalhar. E o outro, são casos diferentes, mas vejam bem. E o outro que usou droga, né, ou que foi pego no doping, vai jogar a Copa do Mundo e teve um lobby danado do Brasil, né, e coisas que de fato eu não consigo entender. Por quê? Porque na minha opinião, o Gustavo Scarpa é jogador de seleção brasileira, pra mim joga muito mais bola que o tal do Fred, joga mais bola que o Tyson, e poderia estar ajudando a seleção brasileira, mas nem é nem pelo caso do Palmeiras e seleção brasileira. É pelo caso humano mesmo. O cara tá impossibilitado de trabalhar, tá treinando a parte, e na minha opinião é simplesmente uma humilhação pro jogador que, enfim, tá passando por uma coisa que não deveria tá passando. Isso simples assim, sem mais delongas. E a imprensa, muitas vezes a gente vê, defendendo causas que a gente não consegue compreender. Fizeram uma tela especial pro guerreiro. Lembrando que o cara é peruano, não é brasileiro. Enfim, queria saber o que você acha a respeito disso. Foi um dos assuntos que nós tratamos na live de ontem. Comenta aqui embaixo o que você acha a respeito desse caso do Guerreiro e do Scarpa também. O João Pedro, né, ele foi vendido pro Porto, a gente falou um pouquinho na live também. O Porto que fez o anúncio oficial, inclusive, do jogador, especula-se que foi na casa de 4 ou 5 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de reais, mais ou menos, que entrou pros cofres do Palmeiras. É uma boa grana e foi uma excelente venda do clube. Desde criança, no Brasil, muitos jogadores todos crescem querendo vir pra um grande clube da Europa. Então, fico muito feliz de estar vestindo essa camisa. É muito honrado e espero fazer o meu melhor e mostrar o meu melhor aqui. Eu acredito até que o Porto pode ser um excelente time, uma excelente vitrine pro João Pedro, uma excelente venda do Palmeiras. Eu acho que o jogador vai evoluir muito no futebol europeu. E o Porto pode ser esse time de porta de entrada, que já foi pra muitos jogadores brasileiros e que pode ser pro João Pedro também. Então, desejo toda sorte pro João Pedro. E falando a respeito dos TBTs, que é muito famoso no Instagram, Fernando Pras postou ontem um, da chegada dele no Palmeiras, a matéria do lance, onde torcedores dividiam opiniões, a maioria apoiando a chegada do Fernando Pras, mas eu lembro que muitos dividiam opiniões. Assim como no William Bigode, quando chegou aqui no Palmeiras, que ontem a gente comentou em live, que dividiam opiniões e hoje se colocou aí como uma grande surpresa pra alguns e concretizou boa parte também daqueles que acreditavam no futebol dele, que eu era um deles, inclusive. Eu sempre achei que o William poderia ser uma boa contratação, como foi. E o Fernando Pras postou esse vídeo do lance, que eu vou colocar aqui pra vocês. Depois eu vou falar a respeito do mercado da bola. Três nomes aí, três nomes pro setor defensivo. Mas antes disso, se liga aí o vídeo do Pras. O Pras é um goleiro experiente. Eu acho que pra Libertadores do ano que vem, o Palmeiras vai precisar de um cara com experiência. Eu acho que se vier pra vestir a camisa, igual esse ídolo que hoje é a despedida nossa, vai ser muito bem-vindo. A torcida vai acolher muito bem. O Fernando Pras é um bom goleiro, ficou quatro anos no Vasco. Eu não concordo com a contratação. Acho que o Palmeiras sempre fez bons goleiros. Tá aí um exemplo, que é o Marcos hoje. Toda a história que ele tem, eu acho que o Bruno, o alemão, teria tudo pra conseguir a história que o Marcos teve. Mas infelizmente, se a diretoria é medíocre do Palmeiras, se contratou esse Fernando Pras. Ótimo goleiro, mas o Palmeiras acho que não merecia, não. É o quê? O Fernando Pras é um excelente goleiro, a gente tava precisando, ele veio pra substituir o São Marcos. Contradição boa, um goleiro experiente, tá aí pra ajudar, né? Essa criançada aí no Palmeiras. É um belo goleiro, vamos torcer pra ele defender as nossas coisas aí com bastante força. Ah, eu achei uma contradição boa, porque ele é um goleiro experiente já e demonstrou durante dois anos seguidos já que ele tá bem, né? Tô de frente aqui com uma relação com mais de três nomes. Há uns sete nomes, mas alguns a gente já descartou. A torcida não quer ver nem pintado de ouro, então nem vou colocar aqui. Eu tô com uma relação cuja qual três, dos três eu conheço dois. Um eu não conhecia. E eu vou deixar aqui pra vocês, até pra ver se vocês conhecem esse jogador. Começando pelo Miranda, que é um nome que já tá ventilado na imprensa, que já tá vinculado com o Palmeiras já tem algum tempo, que eu também não sei se é verdade. O jogador vai jogar a Copa do Mundo? É caro, tá aparecendo o preço aí pra vocês. Lógico que ele pode valorizar como pode desvalorizar. Tudo vai depender da performance do Brasil na competição. Mas eu tenho outros dois nomes aqui, que é o Carlos Quintana, zagueiro argentino, que eu tava assistindo os vídeos, realmente é um zagueiro que parece ser interessante, mas contratar zagueiro por vídeo é complicado e nem acho que o Palmeiras vai fazer isso. Mas eu tô compartilhando pra saber se você conhece esse jogador. Parece um jogador interessante, ganha bem a bola aérea, parece bem seguro. E o outro, que é o que eu conheço, que atuou no Schalke 04, é o Felipe Santana. Inclusive esse eu já falei aqui no canal, mas ele teve uma passagem no Atlético Mineiro que não me parece tão favorável pro jogador. Tem 32 anos de idade, com certeza ia chegar, não vai sentir peso de camisa, mas eu não sei se seria uma boa pro Palmeiras por conta da última passagem dele pro Atlético Mineiro, que confesso pra vocês que eu também nem sei se foi uma passagem boa ou uma passagem ruim. É um zagueiro que também é seguro, tem uma boa bola aérea e talvez seria um bom reforço, não sei. Desses nomes, com certeza vocês vão colocar que o Miranda seria um bom reforço e os outros dois eu tô colocando aqui muito mais por curiosidade que eu queria saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se você conhece o Carlos Quintana e até mesmo o Felipe Santana, que também não é um jogador tão conhecido assim no cenário nacional. E a gente volta mais tarde com o vídeo pra falar de Palmeiras e Ceará. Mais tarde com o vídeo não, live, beleza? Eu vou postar na aba Comunidade de Horário, então fica de olho, ativa o sininho das notificações. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, se não esquece também, deixa o like, isso ajuda demais aí a divulgação do vídeo aqui dentro do YouTube. Um abraço a todos, tamo junto e até a próxima.